Então veja, nós estamos considerando a humanidade una, não estamos considerando indivíduos. Sendo a humanidade una, de quando em quando, para haver um equilíbrio, precisa que um grande grupo humano passe por uma experiência correspondente ou semelhante àquela que passam os animais, que eles comem, que eles pescam, que eles caçam. Então a uma certa altura, todo aquele horror tem que ser equilibrado, que é para estes reinos poderem caminhar juntos, porque pelo que se sabe, o reino humano e o reino animal e outros reinos estão caminhando juntos, estão caminhando em paralelo. Estes reinos estão caminhando em paralelo neste planeta. Então, de vez em quando, precisa um trabalho da natureza que equilibre estes reinos, que harmonize um pouco o karma destes reinos, que é para eles poderem continuar trabalhando juntos, que é para eles poderem continuar caminhando juntos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.